E aí Sim, Cláudio, aí nós vamos fazer uma aventura, subir essa serra, conta aí Só que quando chegar lá em cima tem um negócio muito interessante que nós vamos ver, né Tem um negócio Que não se vê em todo canto Um sacrifício desse nós não ia fazer à toa Pois é Tem uma importância, o que nós vamos ver é importante Vamos dizer assim, para o povo já ficando curioso Tem uma importância histórica Tem a ver com nossos antepassados Olá, gente, que bom, galera do canal Museu da Luz Vem de bora, Diego, moleça do nada Vem de bora, já está no fim da medida Tu nessa vagareza da gota E o ratão é cansado Começou agora a caminhada Agora que está começando Após o ratão cansado Nós vamos lá para aquela serra lá, olha Eu estou lá, velho, com 50 anos Tu faz mais mole do que eu, Cláudio Olha o nosso guia ali, olha O nosso guia Zé Eduardo Olha, Zé, e esse rio aqui, vem de onde? Esse rio aqui vem lá da faixa de Arnalda Lá do Limitão Vem lá do Limitão, né? Faz uma água danada aqui, né, Diego? É mesmo, olha como está fundo E deve ser um dos Um riacho afluente do Paraíba, né? Que encontro lá embaixo Porque essas serras tudinhas aqui, Clamilda Elas formam a cordilheira da Da serra do Japutacá, né? Juntando Olha, vidro de aventura é assim, ó Passando cerca de arame Mas, rapaz, não é grito que eu que nem tu Quando dá bloqueada Isso é o suado aí Espera aí, indivisca, Clamilda Vem de barra, meninas Acaba a mola da gota Nunca pula a sosseca de arame, não, foi Voltamos Tá meio dia aí, como é que tu vai? Ele disse assim, ó É logo ali Mas, pra nordestino Ali é acular Quando o nordestino diz É ali, pode saber que é acular Longe Na metade Já tô morta Infardado dele, estamos na metade E ele vai ali na... Eita, Camilda morreu E agora, meu Jesus A bichinha Camilda Não faça isso na frente dos nossos telespectadores Essas pestes não sabem o que essa bênção é dessa Ele levanta aqui Quem vai fazer isso agora é eu Espera aí, pestes Se levanta Olha, vamos filmar aqui Vou descansar dois minutos aqui Cadê ele? Subiu o guia Vai filmando lá dele Se levanta Se levanta Se levanta Se levanta Se levanta Camilda, acaba de falecer Olha o gavião peneirando no ar Olha, ele ficou paradinho Vai, vai Vem, nossa senhora Ui, chega me deu tremulo nas pernas Você vai passar, né, pra cá, né Vem comigo, vem aqui de cima como é bonito Tem um açudão ali Conhece Vem, olha Olha o gogó da gata que o povo chama, né O Sertanho é bem aqui De linha com aqui Então quer dizer que o Minas fica pra cá Então o município de Monteiro passa do município de Sertanho ainda Não, eu tô dizendo a cidade fica aqui Mas, ó, o município continua É que a Sertanho já tá cair pra ali ainda Deixa eu ver se é a próxima Eu sei, ela continua, né Sertanho fica bem aqui, ó Aqui, ó, mesmo aqui E Monteiro Fica aqui Mesmo nesse treinamento Aqui é o açude dos pocinhos Aqui Aqui é uma rebeira grande, viu Essa parte aqui é a que mais se estica Do município de Monteiro Ela vem aqui pra Serra do Japitacá Deve dar quase uns 40 quilômetros pra sede, não dá? E o Centro Fazenda Nova também Que fica depois da Pitombeira Também pra lá dá uns 40 também Vamos lá ver É o limitão Mais um mirante aqui na Serra Olha o tanto de cocatolete, Lamedo, que tem aqui Aqui deve ter macaco Tem macaco aqui? Tem Não tem porquês Aqui deve ter papagaio e tudo, né Tem não Tem não Só tem asa branca E aí, bora? Estamos chegando, ó Vocês não imaginam a altura que nós estamos aqui Dá pra imaginar Pelo vídeo aí Ali é a Serra do Japitacá Aquela serra toda, sabe? Ali é o Centro Minas, né? É, Centro Minas Aí o Sítio Japitacá mesmo é aqui, no pé da Serra Lá na Serra, já é a Bulandeira É o nascimento A Bulandeira, né? É ali, ali também tem Ali também tem o que a gente vai ver Ele nasce ali, naquele sovaco de Serra aqui, né? Ah, Clemida, olha como é bonito lá a Nascente A gente não fuma ali naquele dia Vem cá, Clemida, pra tu ver onde é a Nascente Não chega aí não, tu tá doido Aqui, ó Nesse meio aqui, ó Tá vendo? Eu tenho gafis É porque aqui, a câmera, ela não Não é que nem o olho da gente, não Que vê amplamente, né? Mas, se você tiver essa visão que a gente tá tendo aqui É Aí tem câmera que você vê até um moco, ó Lá em cima das pedras Estão fazendo uma queimada ali Ali é de cima e baixo luz Todas aquelas serras aqui de frente Que já a gente tá vendo só essa cinza Isso ali tudo já é Pernambuco É, aqui sertane, arco-verde, pesqueira, né? Simbres pra aqui E assim vai descendo Tudo isso aqui, ó Por trás dessas serras Começando daqui, ó Começando daqui, ó E dando estudo todinho Tudo aqui que tiver atrás dessas serras é Pernambuco Pessoal Pessoal, olha que interessante Onde essa espécie de coco catolé vinha de nascer Dentro da pedra Aqui é uma pedra Aqui é uma pedra Aqui é outra pedra E aqui Buscou o catolé Diego não pode perder o guia, não Vai que embora Vamos embora Eu acho que ele chegou lá já E aí E aí Obrigado. Obrigado. Oxi. E tu aí sentada, escornada? Tem um beijo olhando pra cima, o que é que tu tá vendo aí? Ah, eu tô vendo umas coisas interessantes que eu só tinha visto em livros. O que é isso ali, Diego? Mostra isso ali, ó. Isso ali é seu Zé Duarte, meu primo, nascido e criado nessa serrota aqui, nessas serras. Conhece tudo aqui. Conhece tudo aqui. Diego, hoje, minha gente, a gente veio aqui na... Aqui, como é que você chama aqui, seu Zé? Sítio Samambaia. Sítio Samambaia. Nós estamos aqui na Pedra do Gavião, né, Diego? É conhecido como Pedra do Gavião, né? O que é que tem nessa pedra aqui, seu Zé? Aqui é a Pedra do Letreiro. Aqui você chama essa pedra aqui... A Serra do Gavião, Pedra do Letreiro. É, aqui é o Sítio Samambaia, Serra da Samambaia. Aqui é a Pedra do Gavião, que é onde tem o Letreiro. Agora, me pergunta aí, seu Zé Diego, de quando ele conhece esse negócio aqui, esse lugar? Pode falar, seu Zé Diego. Venha mais pra perto, seu Zé. Eu conheço aqui desde... Eu com idade de 10 anos. De 10 anos? Aí eu andava com mais meu pai, tangendo bordo, né? Aí nós passávamos aqui debaixo dessa pedra. Só que ele não entendia o que era e visse isso, né? Aí não falava nada o que significava isso. Mas você já viu isso? Eu já via com idade de 10 anos, eu passando aqui e via... Tem gente viação aqui, né? E vocês não tinham nem ideia o que era isso? Não, ninguém não tinha ideia. Nem meu pai não tinha ideia do que era isso, né? Não sabia o que era. Ele falava, assim, do tempo do pai dele e ele já via isso aqui? Não, ele não era daqui. Ele era do Pernambuco. Do Pernambuco, né? Ele casou com minha mãe aqui, que era Pernambucano, né? Sei. Como era o nome do seu pai? Eduardo. Eduardo. Eduardo, né? Porque ele era casado com... Maricota. Com Maricota, dito Eduardo, né? É. É. Exatamente. Sobrinha de Eduardo. Sobrinha de Eduardo. Essa terra aqui pertencia a quem, na época? Essa terra pertencia a Zé Severo. Zé Severo. De Everaldo. Hum. E hoje é de Roque. Hoje é de Roque. Primo nosso também. Família da gente aí também. Ô, seu Zé, e o que era que os mais velhos diziam assim? O senhor já escutou alguém dizer o que seria isso? Dos mais velhos que... Quem conhecia aqui primeiro era Zé Severo, né? Sim. Aí nós não tinha muita... Ele não conversava muito sobre isso, né? Ele não sabia o que era e também não desenvolvia nada, né? Não desenvolvia nada, né? Zé Severo, Diego, era o irmão da minha avó. Ah, ele era? Era o irmão da minha avó. Filho de Innocesto de Melo. Hum. Isso é o Pernambuco e Toro. Olá, gente boa do meu agrado, do canal Museu do Agricultor. Diego, pode revelar agora a aventura, né? Pode. O significado dessa aventura, né? Como foi essa aventura? Por que que a gente planejou vir pra cá hoje, sofrer estudinho pra chegar aqui? Há mais ou menos um mês atrás a gente fez um vídeo, né? Passado pré-histórico e indígena de Monteiro. E no início do vídeo eu prometi, eu e Clemilda, que a gente ia procurar mostrar algumas pinturas rupestres que a gente tem aqui na região do Monteiro. Pra gente, né? Pra mim e pra Clemilda, a mais acessível do momento foi essa que nós estamos aqui. Que fica próximo ao sítio de Clemilda. Deva, aqui pra ter o caso, deve dar o quê? Em 5km, né? Por aí. E a gente, então, Clemilda conhecia aqui o... Na verdade, é da minha família até hoje. Da família dela até hoje. E Clemilda não sabia da existência da pedra. Quem falou foi eu. Porque eu vi no livro, né? Exatamente. Da herança de Manuel Monteiro. Inclusive, é a figura número 1 lá do livro. É. As pesquisadoras, né? Vamos dar o crédito dela. Eu vou dizer como foi que elas conseguiram descobrir isso aqui. Porque, assim, já se sabia disso aqui há muitos anos. De 100 anos, 200 anos atrás, já sabia que existia isso aqui. Só que ninguém sabia relatar o que era, né? Certo. Então, quando foi escrever o livro, né? Da herança de Manuel Monteiro, as meninas, né? A Elaine e Sandra e o padre João Jorge viram a necessidade de também procurar relatos de pinturas rupestres no município de Monteiro. É. Porque todos os outros municípios em volta de Monteiro, havia relatos de pinturas rupestres. E ainda não tinha nenhum relato de pinturas rupestres no município de Monteiro. E o que é que aconteceu? Elas, na época, né? Isso aí tinha... Elas tinham um programa na Rádio Santa Maria, da igreja. E elas colocavam notícias, né? Que quem soubesse de pinturas, né? Letreiro nas pedras. Elas diziam assim... O povo do cinto, quem soubesse de letreiro nas pedras, por favor, entra em contato com a gente na igreja. Aí dizia tudo direitinho. Na missa do sábado também, quando os agricultores iam pra missa, elas também faziam esses... Perguntavam aos agricultores... Essa pesquisa, né? Essa pesquisa. E foi chegando muita gente dizendo... Com certeza foi um dos nossos parentes aqui. Alguém daqui foi e falou, né? Fizeram essa pesquisa e muita gente chegou com relatos que nas suas localidades tinham pinturas, né? Letreiros. E inclusive uma pessoa daqui foi e levou também, né? Essa informação. A conhecimento dela é essa informação de que aqui tinha pinturas rupestres. Até então eles não sabiam nem o que era. Exatamente. A gente sabe... Como ainda hoje o pessoal da região não sabe. Que são pinturas em pedras. Chama letreiro, né? É. Os antigos, né? Na época da colonização, eles chamavam isso aqui de letreiro dos Flamengos. Só que não tem nada a ver com Flamengos. A gente sabe que Flamengo era holandês. Eram os holandeses. Isso aqui são letreiros de homens da pré-história. indígenas, né? Pré-históricos. Que viveram nessa região há cerca de 5 mil anos atrás. Ou seja, 5 mil anos antes de Cristo. É verdade. 5 mil anos... A gente faz essa suposição que seja... Não tem nem ideia, mas... Não tem relato de ideia de quantos anos fazem que foram feitas essas pinturas. Vamos dar uma data aproximada, né? Não, a gente dá uma data aproximada. Pelos cientistas, né? Cerca de 5 a 10 mil anos antes de Cristo. Vamos dizer assim, 5 mil anos antes de Cristo. Certo. Então, a gente pode observar que esses homens pré-históricos, o que era que eles faziam? Eles procuravam pedras, né? Pedras imponentes. Essa aqui é uma pedra muito imponente. Inclusive, nessa serra tem muitas. Só que a disposição dessa pedra, ela propiciava a... Vamos dizer assim, a realização de cerimônias, né? Que a gente pode dizer, e na época eles realizavam cerimônias religiosas. Só que pra eles seria a mesma cor de uma capela. Seria um templo pra eles. Um templo, exatamente. Até pelas pinturas que a gente vê ali, né? Uma das pinturas a gente liga muito a questão religiosa dos homens da pré-história. É. Não é? Você já me falou que ela tem um significado. E eles procuravam pedras que ficassem contra o sol. Elas nunca ficariam a favor do sol. E faziam essas pinturas com, vamos dizer assim, sementes de árvores dessa região. Se a gente for... A gente pode observar que todas essas pinturas, elas têm um aspecto de uma cor vermelha. É. Encarnado. Quase como uma cor de ferrugem. É verdade. Não é, Clamila? É verdade. E são sementes, eu creio, da época que eles faziam um preparo e que não solta de jeito nenhum. Que pigmento resistente, né? É uma pigmentação que não solta. Então, eles faziam um preparo pra tudo isso, pra poder fazer essas pinturas. Aqui a gente pode observar três pinturas bem aparentes. É. Muito aparentes. E algumas que já estão, vamos dizer assim, pela ação do tempo e pela água que escorreu na pedra, elas estão um pouco apagadas. Mas que ainda dá pra ver direitinho. É verdade. Assim, não tá acesa como as outras. Mas que a gente ainda pode observar que ainda encontra resquício dessas pinturas. Até também pela questão do mijo do mocó. Porque aqui tem muito mocó e mijo na pedra e vira sarnoda. É verdade. É verdade. Então, a gente pode dizer que aqui era um lugar de culto pra eles. Inclusive, tem uma pintura aqui, essa pintura em espiral, que vocês estão vendo no vídeo aí agora. Essa pintura em espiral, gente, ela remete a um culto em que eles tomavam a beberagem, segundo o relato, a beberagem da raiz da jurema preta e que esses homens pré-históricos eles entravam em transe, né? É como se fosse um daime, né? Eles entravam em transe e podiam, vamos dizer assim, eles ficavam bêbados, se embebedavam e viam, vamos dizer assim, essa figura rodando e do jeito que eles viam eles desenhavam na pedra. É uma substância alucinógena. É, eles ficavam com a raiz da jurema. Com a raiz da jurema. Que você pode chamar esse povo de indígena, porque os indígenas faziam isso muito nos seus rituais religiosos, né Diego? Isso mesmo. Que eles se saíam, vamos dizer assim, eles usavam isso para entrar em contato com os seres superiores. Só que a gente relata como indígenas pré-históricos. É, exatamente. Não são esses indígenas que a gente tem relatos aqui, Cariri, Chukuru, não. Isso aqui é muito antes. É, não, é verdade. Muito antes. Então, vamos dizer assim, indígenas pré-históricos. Homens pré-históricos. Homens pré-históricos. Antes da história. Que indígenas foi uma denominação do branco, né? Do homem branco. Do homem branco. Então, essa serra aqui, né? Eu acho que depois também, já vindo para a parte indígena também, eu creio que passou muito índio por aqui também. Eu estou vendo um aqui na minha frente, ó. Seu Zé Duarte. Eu tenho certeza que ele é descendente de índio. Eu também tenho certeza porque eu também sou. Porque na nossa família tem relatos de indígenas. Seu Zé, o meu avô dizia muito, escutei muito ele dizer isso. E muita gente aqui da região fala isso. Que na época dele, dos antepassados dele, existia aqui uma história de pegar as índias a dente de cachorro. Isso tem muito na nossa família, relatos de pessoas. O senhor mesmo já ouviu falar desses relatos, já? Já, já, já. Que meu avô até dizia assim, Diego. Era uma imundícia danada. O que quer dizer isso, Diego? Eu quero abordar um pouco esse ponto aqui. Até porque isso é uma violência que se praticava no passado pelo homem branco, pelo português, pelo holandês, pelo homem branco em si. Que isso era uma violência que não tem tamanho. Que eles pegavam as índias a pulso, minha gente. Eles matavam os índios, os pais de família, os homens, alguns escravizavam. E as índias, quando eles falam que ele pegava a dente de cachorro, justamente, já está revelando tudo. Que era pulso, que era estupro. Era estupro. E que eles, naquela época, chamavam negros do Tapuia. Exatamente. E ainda denominavam essas índias de negras dos Tapuias. Inclusive, nossa trisavó Manuela, Manuela, esposa de Virgulino, era descendente. Era descendente e o pai dela era um mameluco. Então, só por esse lado aí, seu Zé, já pelo lado de tio Eduardo, o senhor já tem descendência indígena. Mas a gente vê no seu rosto, como eu vejo no meu, como eu vejo no de Diego também, que todos nós temos descendência indígena aqui na região. Não é, Diego? Ou mais perto... Outra coisa, a gente tem que ter... Nós temos que ter orgulho. Muito orgulho. Muito orgulho. Eu tenho orgulho de minhas raízes. Nós temos que ter orgulho dessa mistura de raças. Dessa mistura, dessa miscigenação que aconteceu. Por que o nordestino é assim? Por que o nordestino é tão forte? Porque é uma mistura. Então, ficou uma raça forte. Então, nós podemos dizer que nós somos descendentes índios, nós somos descendentes de negros que eram cativos, nós somos descendentes de portugueses, de holandeses, até de franceses. Diego, então isso me dá uma ideia do seguinte. Eu estou aqui hoje prestando uma homenagem aos meus antepassados. Com certeza. Porque eu imagino que alguma antepassada minha indígena, ou indígena, ou homem ou mulher que diga, passou por isso aqui. Porque eu estou na região onde meus antepassados se formaram, né Diego? Onde eles foram os exploradores, onde eles foram os explorados também. Que na minha família se misturam. Então, eu estou aqui prestando uma homenagem aos meus antepassados. Me pode passar na mente o seguinte, que aqui talvez a minha quinta avó, a minha sexta avó, esteve nesse lugar. Tu tá entendendo o que eu quero dizer? O meu sexto avô, o meu sétimo avô. Com certeza. Esteve nesse lugar. Esteve talvez aqui nesse mesmo ambiente, fazendo suas... entrando em contato com seus deuses, né? Isso era uma coisa interessante que eu queria alertar nesse vídeo. E naquela época, na pré-história, as pedras, para os homens da pré-história, vamos dizer assim, indígenas pré-históricos, as pedras eram consideradas deuses. Sim. O que a gente chama pinturas rupestres? Que são pinturas nas pedras. Aqui nós temos pinturas. Pinturas mesmo. Eram feitas com os dedos. Mas em alguns lugares, a gente tem Itaquatiaras. O que é Itaquatiara? Que aí eu expliquei naquele vídeo. Sim, sim. Ita vem de pedra. Iquatiara é profundidade. Então, eram... Não vamos dizer nem pinturas, né? Porque não era pintura. Eram marcações feitas em baixo relevo na pedra. A gente tem uma pedra bem famosa aqui na Paraíba, que é a pedra do Ingá. É. Que é cheia de Itaquatiara. Aqui em Monteiro também tem... Ah, quer dizer que eles faziam um relevo mesmo assim. Furavam a pedra. Furavam a pedra com outra pedra. Com outra pedra. Com ferramentas. Com ferramentas. Inclusive no Museu do Agricultor. Nós temos. Nós temos dois machadinhos indígenas dessa região. É. Dessa região aqui. Acho que foi o avô de Clemilda. Desde o tempo do meu avô que está lá. Não sei. E além de Clemilda, deve ter sido da época do pai do avô dele, que já vinha passando de geração em geração. E eles... Pelo menos eu nem sabia o que significava. E com certeza... Não, mas talvez eles soubessem, né? Quem pegou, né? Com certeza. Que guardou, né? É. Eu te relatei que eram artefatos da pré-história. O senhor já achou, seu Zé, aquelas pedinhas parecendo umas machadinhas aqui? O senhor já chegou a achar? Não. O povo chamava também... O povo dizia que aquilo era curisco. Mas não é curisco aquilo. O senhor nunca achou um curisco. Nunca achei, não. É bem... Bem redondinho. O senhor já viu, não já? Já vi. Mas aqui eu nunca achei, não. Desse triste, aliás, nunca caiu, né? Então, Clemilda, os nossos antepassados, né? Os homens da pré-história, eles procuravam esses lugares principalmente altos. A gente tá num lugar bem alto aqui. De dificílimo acesso. Hoje, se você ver, se você imaginar hoje, em 2021, tem um acesso difícil desse. Com todo o desmatamento que tem. Há cinco mil anos atrás. Porque hoje a gente tá tudo desmatado. E naquela época era tudo com mata. É. Né? Animais, animais ferozes. E eles vinham com frequência aqui. A gente pode... Filma aqui, Clemilda. A gente pode observar que isso aqui foi escavado. Isso aqui não era naturalmente, quando eles chegaram aqui, não era assim, não. A gente pode ver até que tem pedras jogadas ali. Então, eles fizeram tipo um salão aqui. É. E com... É verdade, seu Zé Diz. Com certeza. E se eles foram escavando com o passar dos anos... Essa pedra, com certeza, ela... Era apoiada na terra. Era apoiada na terra. E eles foram escavando, escavando e fizeram aqui. Esse salão. Tipo um salão. É. Pra se fazer os cultos religiosos daquela época. Inclusive, deixaram marcado, né? Eles deixavam marcados, né? Pra dizer que ali era um lugar importante pra eles. Deixavam as marcas nas pedras. Entendi. Inclusive, tem uma figura ali que não tá num livro. Pra deixar pra toda a nação vir, né? É. Inclusive, a gente tá em 2021 e hoje nós estamos podendo relatar, né? E vamos dizer assim, filmar. Isso eu acho que é a primeira vez que tá acontecendo, né? Eu acho que ninguém nunca veio filmar. Filmar, acho que não. Não, né? E muita gente aqui, do natural da gente, não sabe que tem essa pele aqui. Desse jeito. Pois é. Agora, através do nosso canal, vão saber, né? É. Mas o importante também é que isso aqui seja preservado, né? Porque aqui tá a história. E uma história antiga. É. E bote antigo nisso. Isso aí. Seu Zé, quero lhe agradecer, viu? Pelo senhor ter tirado um pouco do seu dia aí. Tiramos o homem de limpando o barreiro. Foi. Pra vir aqui trazer a gente. Ele com 70 anos, minha gente. Subi isso aqui brincando. E eu e o Diego já morrendo. Eu vou fazer 30 agora em janeiro, quase não cheio. Nada. Isso é obrigação da gente, Camila. A gente tem que mostrar as coisas que tem no Nordeste, né? É. E a gente tem que mostrar pra o pessoal mais novo ver que tem, né? Isso aí. Inclusive, a gente vai procurar mais, né? Porque tem mais, não só essa. Eu acredito que tem. Tem muitas ainda. Ah, nós vamos procurar muitas ainda. Tem muitas ainda. Inclusive, eu tenho desconfiança de uma pedra lá perto do Mocó que tem também, que o meu bisavô dizia que tinha. Ele falava que lá tinha pinturas dos Flamengos. Sim. E a gente nunca conseguiu chegar lá. Eu vou tentar também chegar lá. É. Aqui próximo também tem outra pedra que a gente vai... Na Bulandeira, né? Que tem muito... Minha mãe fala... Minha mãe já viu esse letreiro lá. Também? É município de Monteiro ainda? É município de Guaraci, eu acho. Guaraci, né? É município lá. É porque a gente tá na confluência de três municípios aqui. Sertão ainda, Monteiro e Guaraci. Diego, vale o pessoal se inscrever esse vídeo, não vale? Vale o pessoal se inscrever. Ave Maria, eu tô aqui morrendo, minha gente. Porque isso aqui, vamos dizer assim, é uma coisa ímpar de acontecer. Não é todo dia que a gente tá subindo serra pra filmar essas coisas pra vocês não. Ave Maria, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se eu não morrer nesses vídeos desse canal... Pessoal, se vocês pudessem estar aqui junto conosco agora, sentindo na pele este ventinho que tá batendo na gente aqui nessa altura. Apesar de o sol estar um pouco quente, agora é 9 horas da manhã. E esse cheirinho de mis de Mocó. Esse cheiro de mis de Mocó. Ui, gostoso demais! Esses cocos catolês que enfeitam a beleza aqui do lugar, porque são muitos, né? E tantas outras árvores, apesar de nós estarmos num período de seca, mas isso é do Nordeste, tem que ter mesmo. Pra vocês poderem contemplar a beleza desse lugar. Era por isso que os nossos antepassados vinham pra cá contemplar a beleza deste lugar. Sim! Porque aqui, minha gente, se vocês... Porque na câmera a gente não consegue filmar com perfeição o que a gente vê a olho nu. Mas eles tinham toda uma visão da região. Uma coisa linda! E uma visão ampla de toda essa região aqui, como eu já filmei aí no vídeo que vocês já viram. Eles viam tudo daqui, tudo, tudo. Todo vale. Seu Zé, mais uma vez, muito obrigado, viu? Show de bola! Agradeço demais! Se inscrevam no canal Museu do Agricultor! Viu, gente? Não deixem de se inscrever, não deixem de compartilhar esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp. Repasse aí pras pessoas, pra pessoas fortalecerem o nosso canal, né? E, vamos dizer assim, pra que o nosso trabalho cada vez mais chegue a novas pessoas. Olha aqui o desenho que Diego falava, do Alucinóide. Ah! Aqui, Camila, olha... Vou tomar essa beberagem! Vou tomar essa beberagem! Aqui... Representa o que isso aí? Quatro dedos! Quatro dedos! É! Alguém aqui tava fazendo... Ah, entendi! Como se fosse limpar os dedos! Ah! Entendeu? Olha que interessante aqui essa pedra, tem um pouco de cristalização, ó! Esse redondinho aqui, o que seria? Agora esse aqui já tá apagadinho, não dá pra gente ver direito. Olha, aqui tem mais, ó! É mesmo? Aqui tem mais! É porque esses aqui, acho que a pedra tá descascando, né? Já, já, já... Aqui tem outro, ó! É! Agora, a mais interessante são essas duas aqui. Essas duas aqui, ó! Essa é muito interessante! Essa daqui, né? Que foi a que eu falei... Esse espiral... Esse espiral... É muito doidão! E esse aqui, Clembro, é muito interessante! Olha isso! Eu não sei nem dizer o que significa! Também não! Isso aí é muito complexo! Mas pra eles tinha um significado e eles entendiam! É, eles entendiam! O que vale é isso! Eles sabiam o que estavam fazendo, nós não sabemos de nada! Cheiro no loco do zóiii! E na taba dos queixos que eu já tô ficando doidona! Vamos lá! Tchau!